Encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei nº 10, barra 2024, contido no processo nº 12, barra 2024, de autoria do Poder Executivo, que cria o Programa Municipal de Recuperação e Manutenção da Fertilidade dos Solos da Propriedade Rural Caxiense. Relatora é a vereadora Gladys Friço, com a palavra a relatora. Senhora Presidente, eu peço dispensa da leitura por tê-la feito anteriormente. Perfeito, dispensa concedida em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Velocino Ues. Senhora Presidente, colegas vereadores, colega Gladys da Agricultura, procurei também se entender, a gente já conhece desde lá, quando éramos subprefeitos e bem antes, de alguns incentivos, vindo tanto da Prefeitura como das subprefeituras, da Secretaria da Agricultura, o que mudaria? Então, esta lei é uma lei já bastante antiga, lá de 2020, precisou fazer adequações. Algumas coisas foram acrescentadas. Um dos exemplos é quando a Secretaria da Agricultura não consegue, no momento, talvez que precisa ser muito rápido e atender aquele agricultor que possa ser terceirizado, um serviço buscado pelo agricultor, um serviço fora, subsidiado pela Secretaria da Agricultura. Outro item que foi acrescentado também em reuniões do Conselho, o vereador D'Ambrosio, por exemplo, foi muito debatido aqui dentro, no critério do talão da agricultura, e se subentende, dependendo de como você quer entender, que na questão de ter colocado ali o mínimo de 12 salários, dá por entender, no primeiro momento, que não se quer atender o pequeno, não. Se quer ser justo e atender justamente aquele que é produtor. Hoje, a gente sabe, eu também não pude ter atendido ali atrás, porque eu tinha só uma nota do meu paralelo, lá, vereador Grazi. Se subentende ali atrás, hoje, você tem uma chacra lá no interior, vereador Sando, você adquire um talão do agricultor para buscar, talvez, o subsídio ICMS da taxa de energia elétrica. Essa pessoa, se não tem critérios, passa a ter o mesmo direito, ou talvez, antes do que aquele que é produtor mesmo. Veja, vereador D'Ambrosio, eu cito como exemplo, um casal novo começa numa propriedade, daqui a pouco, com uma área de terra, no primeiro momento, não atinge, um valor mais é, produtor está iniciando sua caminhada, o pequeno precisa de mais ajuda ainda do que o grande, senão nunca vai poder crescer, e essa pessoa, muitas vezes, ficava de fora. Muitas vezes, no subsídio de magra pesada, se atendia muitos mesmos e outros nunca foram atendidos. Então, é critério justo, hoje, tem subsídio ali dentro do frete do calcário, de poder atender, enfim, a qualidade do solo, para que cada vez mais o jovem veja ali que há produção, sim, se você buscar as adequações necessárias. Eu vejo, também na minha propriedade, se não tirar o toco do calito, vereador D'Ambrosio, se você não corrigir o solo, não produz, aí ali na frente você planta, não produz, você desanima e acaba, principalmente, o jovem de ir embora. Agora, hoje de noite eu vou participar do encontro da Hugo Pietro, de fornecedores de uva, e lá dá para contar com os dedos quanto jovem tem na propriedade. E aí, então, se não se busca subsídio, incentivos, já tem, de quem monta o orgânico, de uma agroindústria, mas isso precisa ser colocado no papel, porque muitas vezes, eu também já fui procurar, acredito, ah, eu não me atenderam, sim, tu tem que te adequar, não porque tu não tem direito, tu tem direito, mas, primeiro, o produtor, mesmo e não aquele que muitas vezes quer tirar vantagem. Hoje, quando um trator vai lavrar lá na propriedade, sim, já atendeu até um chacreiro, porque ele paga lá um valor suficiente, mas na questão do subsídio de máquina pesada, primeiro precisa-se atender aquele que realmente quer e é produtor, e não aquele que se oportuniza, porque tem o talão, muitas vezes, passa na frente. Então, precisa ser colocado no papel, houve algumas adequações, melhoria se faz necessária, porque é uma lei ainda muito antiga, e muitas coisas, junto das reuniões do Conselho, foram construídas, chegando à unanimidade, e precisa estar no papel. Por isso que eu quis entender e poder dividir com os colegas o do porquê que esse projeto de lei veio para cá, o vereador Sandro, que a gente sabe que já existia, mas melhorias, enfim, incentivos um pouquinho melhor, muito além ainda daquilo que é a necessidade. Depois do meu grande expediente, que será o último, vou pontuar de muitas ansiedades que a gente tem para o agricultor. Lembrando, o agricultor pede muito pouco, ele contribui três vezes por dia, e eu escuto ainda, ah, o agricultor, lá tem tudo, tudo com alta. Ninguém fala que o agricultor, o vereador Rafael, estava aqui trabalhando 18 horas por dia. Não tem pandemia, não tem seca, não tem chuva, nada, não é isso não. Quando se aposenta a mulher, um mês no salário, aquelas que conseguem. Então, houve incentivos, houve avanços, pode ter muito mais, basta a vontade. É isso que estamos votando, uma melhoria, enfim, colocada no papel aquilo que já existe, para que haja uma justa, enfim, o colôno, o atendimento ali na frente. Era isso.